Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando mais uma série do canal, exatamente Estamos com um personagem diferente, menor de idade, 16 anos, tá ligado? E eu já meti ele na entrada de uma favela aqui, favela lixo Tá ao contrário, tá ligado? Só pra dar aquele de chavo, tá ligado? Mas tá escrito aqui, favela lixo, é aquela pichada já Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Eu sei que é uma mudança um pouco diferente, tá ligado? Pro canal, eu nunca fiz esse tipo de RP como principal Mas eu queria fazer uma coisa diferente, tá ligado? Porque senão a gente ia fazer o que? O que eu tava em mente? A gente ia pegar outra favela e ficar como chefe Aí só fica nisso, tá ligado? Indo e voltando Polícia, chefe, tal Então eu queria fazer uma coisa diferente Então eu e o Russo tivemos uma ideia aí O Russo também, ele tá com um personagem aí A gente vai encontrar ele daqui a pouco Mas a gente tá com um personagem desse aqui E vai ficar bicho doido aí na rua, tá ligado? Ó, tá com o mesmo nome ali, a gente tá com 16 anos, tá ligado? Ó, 16 anos ali Então eu sei que de início vocês vão meio que virar a cara, alguns, né? Mas outros vão gostar Mas me dá 10 vídeos aí Fica vendo 10 vídeos, vocês vão ver que isso aqui vai ficar diferente Mas o vídeo de hoje O foco vai ser mostrar um pouco do servidor Porque eu não mostrei, né? E hoje como o pessoal tá todo mundo entrando Não tem como gerar RP de tipo Normal, tá ligado? Então hoje vai ser mais mostrando Como que tá o servidor, tá ligado? Isso aqui é uma das favelas que eu tô olhando Que é a favela na praia, tá ligado? Não faço ideia de quem é o dono Mas é a favela na praia, tá ligado? Lógico, né? Deve tá vazio Porque até agora eu não vi ninguém, né? Mas eu já pichei ali já Então... De início é isso É... Deixa eu já falar logo de início Já que eu já tô aqui O servidor agora Ele tem uma paradinha aqui dentro dele, ó Se você der um barra box Ó, dá um barra box Dá pra você abrir tipo umas caixas Igual do CSGO, tá ligado? Então tem link na descrição aí Se você for comprar VIP lá na loja Eu não compro VIP, tá ligado? Essas moedas aqui Eu não sei como eu vim parar aqui Mas eu não compro VIP Se você compra Tem um código tonhão Você pode usar lá Você ganha 10% de desconto Só essa semana Então entra lá no... E aproveita, tá ligado? Vamos fazer um teste Pra você ver Rapidão, rapidão Ó, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, hein? O que que vai dar aqui? O que que vai dar aqui? Quero ganhar alguma coisa Vai, só uma caixa que eu vou abrir O que que eu vou ganhar? Ih, eu não... É o carro que eu ganhei, pô Eu não sei dirigir, carai Ganhei um carro, irmão Nissan 350ZDK É isso, pô Tá safe, tá safe, tá safe Então esse carro aparecer lá na garagem E você pega, tá ligado? Então é isso que eu tinha que falar de início Sobre o RP Eu já falei Que vai ser nesse estilo Vai ser sem compromisso RP sem compromisso A gente vai fazer de tudo na cidade De tudo É um RP livre, tá ligado? Então Vambora, vambora, vambora Vamos conhecer essa favela aqui primeiro Cara E outra coisa A pessoa que fez esse personagem aqui, ó Tá ligado, ó Tem vários estilos Tem muita roupa também pra ele Tem umas roupas diferentes Tem uma loja que vai estar aparecendo na tela aí O pessoal fez em três dias Ou dois isso daqui, cara Pra nós, véi Os caras fizeram um negócio Trabalho muito top Então se vocês gostaram E quer fazer também Entra em contato com os caras lá, tá ligado? Os caras ajudaram pra caramba E nem é patrocinado não, tá ligado? Eu tô ajudando também Porque eu gostei do trabalho dos caras, tá ligado? Então essa favela aqui É uma na praia, tá ligado? Essa aqui é uma favela que tem na praia Ela é gigante, tá ligado? Ela pega o outro lado lá também, ó Tá vendo? Tem uma pontezinha que a gente vai pra lá Mas primeiro vamos dar um zoiado por aqui Calma Eu vou andando de bicicleta Mas eu vou aproveitar e vou entrar aqui em cima aqui Vamos dar um zoiado Vamos dar um zoiado, ó E o personagem, ele faz tudo, tá ligado? Ele é todo... Tá ligado? Dá pra fazer um dedo pro cara, tá ligado? Toma dedão aí pra você aí, ó Dá, ó Dá pra cruzar o braço Tem várias roupinhas aqui Tem umas roupinhas que eu botei Tem sem camisa Tem mais, tem mais Nos próximos episódios vocês vão vendo, ó Então aqui, ó Essa favelinha, ó Dá pra subir aqui, hein Se o cara manjar mesmo Dá pra subir ali, ó Ficaria em cima ali, ó Mas tá de boa Dá pra subir aqui? Dá pra subir, dá pra subir Eita caralho Mano, eu tô subindo na favela aqui Que eu não sei nem de quem é o dono, tá ligado? Mas deixa eu... Deixa eu não tomar uma porrada de alguém Vamos descer, vamos descer Vamos encontrar o Russo Ele tá lá do outro lado, lá na favela Lá do outro lado, lá, ó Vamos em direção dele lá Ela é grande, tá ligado? Dá pra descer por aqui, ó Dá pra descer por aqui, ó Vamos descer, vamos descer, vamos descer Ué, mas vou descer demais Quero que se dane, deixa eu ir, ó Que é sinistro, caralho Calma Aí, aí, calma Calma, devagarzinho, devagarzinho De buena, ó Ai, tem umas coisas novas também Nas favelas, guys É sinuca Dá pra jogar sinuca, tá ligado, véi? Dá pra jogar sinuca Tem um futebolzinho também, tá ligado? Como é ano de copa Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá ligado? É ano de copa Daqui a pouco tem copa Calma aí, antes de ir pra lá Deixa eu mostrar mais ali embaixo dessa favela Caralho, mano Já tô treinando aqui já, tio, tá ligado? Eita, porra Calma, calma, calma O molequinho é magrinho, tá ligado, tio? Não acontece nada não Vamos descer aqui, tranquilinho Aí, descemos tudo aqui, ó Tamo aqui embaixo já, ó Tamo aqui embaixo já É uma favela gigantesca, tá ligado, véi? No momento tá vazio, como eu expliquei, tá ligado? Porque o pessoal tá tudo na rua Conhecendo o servidor Meu Deus, quase que eu fui embora Aqui eu ia embora fácil, véi Calma, calma Aqui tá uma parada voando Aí, descemos tudo, descemos tudo Nossa, véi É porque eu trago minha bike aqui, ó Olha isso Só tem que ver como é que funciona isso aqui Aí, cara Aí, ó Dá pra fazer umas paradas Calma, calma Calma, calma, caralho Calma, calma, tio Mano, se o cara Se os caras verem aquela pichação Pra ligar a mim, faça, véi Calma É, tranquilinho, tranquilinho Dá pra ficar treinando Nas comunidades, tá ligado? Pessoal, só trouxe aqui Só pra mostrar pra vocês Agora, vambora lá Vambora, porque eu quero ir pra cidade Quero ir pra cidade Ver alguém Vambora Olha isso aqui Tipo assim, pra dominar esse lugar Vai ser difícil pra caramba, tá ligado, véi? Mano, isso aqui vai ficar muito massa Esse personagem, cara Mano, isso lá tá no início já, véi Eu tô pensando em muita coisa Que dá pra fazer, véi Nessa idade? Meu Deus do céu Ó Olha o tamanzão da favela Aí dá pra vir pra cá E aqui já tem outra favela já, tipo, ó Agora, onde que tá o gado? Eu não sei, véi O mini gado, tá ligado? O mini gado tá... Ih Cara, garagem na rua, caralho Vambora Aceitamos cartões É, vai olhando os detalhes, tá ligado? Como eu falei Pra gente verificar aqui essa favela Que aí a gente também tem que ter uma casa pra morar Agora, qual comunidade? Eu não sei A gente vai em outra também pra dar uma olhada Essa aqui tá vazia Não tem como fazer RP Mas deve ter uma aí que tem gente, calma Ali, 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 ali Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui E aí, caralho Tá sumido, caralho Não demora? Tô te procurando Ah, tu tá doido? Eu tô te procurando Eu vou lhe botar com fome? Eu tava procurando até meia hora aí já, caralho Tava ali do outro lado ali Você foi fazer... Você foi fazer merda, não foi? Eu não precise nem reconhecer pra saber que você foi fazer merda Você chegou a ver ali perto, né? Quer dar uma olhadinha? É, vamos aqui rapidinho Vamos lá, vamos lá Calma aí, vamos aqui rapidinho Depois eu te mostrar um negócio que eu fiz ali Calma aí Passou um moço aí Gostou muito não Do que? Peguei o cachorro quente na bancadinha Pra você avisar Gostou muito não Ai, caralho O Russo tá aqui, olha como é que tá o personagem dele aqui Eu vou ficar perto dele depois vocês vão ver, calma O mais engraçado é o Russo Com o personagem daquele tamanho Com a voz de pedreiro Já de 30 anos Ei, será que o cara vai ficar bravo aí? Ai, o que você pensa aqui? O cara não vai ficar bravo não, né? Eles vão ficar bravo pra caramba Eu vou sair daqui Ai, caramba, velho Meu Deus do céu Olha a dona dessa casa aqui, chega aí Conhece ela? Conheço demais Ah, corre Ah não, velho Vamos lá, vamos lá Bora, bora Ai, ai, meu canelai Nossa senhora Caralho Quato trincou minha canela agora, velho Calma Doeu, vô Quato trincou minha canela Alô, joelho Aqui é caminho do hospital, vambora, vambora Vai, 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 vai Mas vai atender nós lá, será? Ué, por que não, velho? A gente é algum ogro, alguma coisa? Tá ligado, depois que nós saímos de lá Não é Como é que eles vão dar atenção pra nós? Vão falar que é que precisa de um adulto aí, não sei o que Ah, é, vamos desenrolar, velho Ah, vão mentir na tora, falar que tem 18 E se isso e qualquer coisa, taca pedra no carro dele, faz alguma coisa, pô Demorou E você distrair ele, eu pego o remédio, não se dane Não, você vai lá e aplica a brava lá atrás do hospital Eu vou no carro dele, eu vou pichar o carro dele É, velho Bora, 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 bora Vai, vai, vai Meu Deus do céu, velho Caralho, vai dar pra fazer muita coisa, velho Vambora, vambora Deixa eu dar um cortezinho Agora eu vou mostrar pra vocês Então já que a gente se machucou, eu vou lá no hospital O hospital tá diferente pra caramba Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá o hospital, velho Aí, ó, coisa nova também, ó Pedágio Se você passar pelo pedágio sem pagar Dá merda, eu também vou pular Ué, você tá sendo foragido A polícia foi acionada Ué, como assim, doidão De bike eu vou pagar pedágio é o caralho, filho Deixa eu vir Eu acho que vai dar ruim Eu vou pagar pedágio de bicicleta é o caralho que eu vou, filho Mas porque nós que quebrou a cancela Quem mandou, não dá pra passar de bike de normal Ah, motocrux, cara Vamos, tem que deixar uma alocada, hein Então é, a bike tem que esconder aí É, esconder algum lugar aí Calma, calma, calma Oxi Aí, 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 aí Deixa aí, CG É, pô, vai roubar aqui o local, caralho Não, é porque vocês vêem nós saindo daí Ah, lá, tem o médico lá na porta Tem lá na perto, lá na porta Tem médico lá? Tem, tem, tem Vamos ver se ele vai dar de doido Vamos ver se ele vai dar de doido Essa Juliette é doida Depois me empresta É, é Eu queria um... Ah, é, quero ver a cara desse trouxa de frente Calma, daqui a pouco eu vou ver, calma Parece o doutor ganha pouco, hein Ele tá de ponto Caramba Que isso? Ah, é, eu tinha que falar o negócio Eu tenho que falar o negócio Você é doutor? Não, não, senhor Não é não? Você não é doutor não? Não Você tem cara de doutor? Mas ele tá com a blusa rasgada, tá? Tem cara de empresário, ele, né? Cara de nóia? Você é investidor Empresário do crime, caralho Não é tu não? É isso Você é investidor? Sim Você investe em que, caralho? É, cara É, é Investe em nós aí Investidor de que, pô? Bitcoin, mano Me mata esse dinheiro que eu vou investir ele Daqui a um tempo eu te mando Ah, mostra o seu leonatário Ele levou um sete anos Caralho Ah, pode crer, mano Então se eu te der meu dinheiro Você vai me dar mais depois Você vai dar mais dinheiro pra ele Caralho, eu confio pra caralho Com o que você falou agora, hein? Caralho do Pix, hein? Essa filhete aí não engana não, porra Filhete, não é leigo não, tio Falou aí, falou aí, falou aí Eu vou ter que ir no hospital ali, calma Falou aí, mano Mentirou o dedão na cara dele, mano Meteu o louco pra cima de nós Cadê o médico que tava aqui agora? Vamos ter que pedir atendimento aí, ó Ah, nem ferrando Agora que vai dar ruim Ah, tem que solicitar aí Vai, vai, vai Bota seu nome de... Tá, vou botar aqui, calma Bota seu nome de... Insira o ocorrido Chegue Alonso Não, tem que botar só o que... Tem que botar só o que foi o que aconteceu Bota a descrição aí Lá ou não? Aí, eu mandei aí, doutor Mandei aí, ó Preenchi minha ficha aí Vai chamar Daniel da Silva Dirija-se à emergência Aí, aí, aí Ô, doutor, o que que tá escrito aí, doutor? Que eu botei? Meu amigo me jogou da bicicleta Assim que eu perdi meus sete dedos Caralho, mó caguinha É mentira, doutor É só pra você me atender mais rápido, entendeu? Você perdeu o que? Você falou? Sete dedos Caramba, irmão É só pra ele me atender mais, é mais rápido Como é que eu faço aqui, doutor? Que que é que eu tenho que fazer? Deitar aí? É só escolher a cama aí Escolher a cama e deitar aí E depois eu trabalho há mais de 30 anos Que risco, doutor? Parece mesmo, doutor Você tá com a cara de ralado O que que você tá sentindo aí? Fica aqui o remédio certinho aqui Ah, é que eu caí de mal jeito ali da bicicleta, doutor Só uma dorzinha na perna só Ah, então o paracetamol resolve aí É, resolve Injeção não, doutor Olha, meu braço é fininho Aí, aí, aí Já foi Não deu nada Doeu sim, né? No seu braço, né? Ah, ah E você, tá precisando não? Você não tá precisando não, ô? Não, não É, é Ah, mas sua cara tá assim mesmo? Normal? Ué, beleza, viu? Beleza, viu? Eu tô até uma pernação de timbose Com uma amiga aqui Só pegar a tesoura ali Onde que sai aqui, ô? Aqui, ó Aqui, ó Por aqui, ó Um dia a gente pega uma ambulância Pra dar um rolê Caralho, tá com vontade de ficar caralho De roubar esse carro dele ali Aquele pantozinho, tá ligado? Tá com vontade de não dar, não, velho Só que eu não sei dirigir Mas você sabe dirigir, velho Não Ah, é uma coisa que eu tinha Pra te falar, eu esqueci, pô Eu, antes ali na favela Antes de chegar ali Eu faço na loteria Eu raspei lá e ganhei um 350Z Um carro Um Nissan Depois tem que buscar, pô Você ganhou um carro Calma, vai, calma Oh, vamos Será que o pessoal da mecânica não dá uma mexidinha na nossa bike, não? Vamos ver Vamos lá, vamos lá Eu tenho um pouquinho aqui Vamos lá, vamos lá Não conseguiu pegar dinheiro antes de sair de casa? Tem, tem, tem Tem uma granguinha aqui Ah, então tá só Vem um tanto aqui Bora, galera Agora eu vou mostrar pra vocês a mecânica, tá ligado? Tem que tá tentando gerar um RP, tá ligado? Pro vídeo não ficar só cortando, mostrando o local Bora, bora, bora Aqui é mecânico, ó Aqui é mecânica Só não pode, não tem mecânico, né? Carai, tá me abandonado aqui Passou um furacão aqui nesse lugar? Não sei não, hein? Ah, que parada é essa? Não é mecânico, não tem mecânico, carai? Tem mecânico não? Ué, olha isso, velho Não tem não, ó Ah, eu ia mexer na bike, carai Olha isso Pô, tô em cima de uma Bugatti Ah, dá, dá Aí, aí, ó Cuidado aí, carai Cuidado aí, carai Agora eu vou conseguir sair daqui Ficou olhando o que vai cair daí, velho Meu Deus Que que é isso? Como é que você virou? Ah, que é gênio, carai Aqui é gênio, porra Ué, tem um vidro aqui, calma Nossa, calma, 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 calma Deixa eu te ajudar, calma aí, calma aí Calma, calma Calma, calma, calma Vai cair, vai cair, calma Ai, carai Acho que deu ruim, vai virar a exposição aqui do local Oh, tô quase O meu Deus, pera, me ajuda aí Calma aí, vai, vai, vai Agora empurra pra cá, vou pra cá Calma Aí, aí, foi, foi, foi Aí, boa, boa Deixa eu ver se consigo levantar ela Meu Deus Parece que ela tá... Aí, foi, foi Boa, cara Parece que é só o dono, né? É Doeu pra caramba aquilo ali, velho Nossa senhora, já tem medo tanto que doeu Rasgou minha camisa toda, tá ligado? Nossa senhora Ih, cara, olha que ele chegou aí, chegou aí, ó Uur, vou ganhar uma grana, vou ganhar uma grana Calma aí, come, come Vamos ganhar uma grana, vamos ganhar uma grana Seguir, 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 vim, 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 vim Opa! Fala, irmão! Opa, tudo bom? Pode descer aí, cliente. Pode descer aí, cliente. Pode descer. Tá querendo que a gente mexa o seu carro aí? Pode descer, já tô passando paninho aqui. Qual que é o problema aí? O que aconteceu com o carro aí? Pode descer aí. O que é isso, migão? Fala, caralho! É, porra! A gente vai ficar mexendo o seu carro à toa. Mecânica dos menores, chama mecânica dos menores. Que que você fez com esse carro aí, caralho? Carro de palhaço, velho. Meu Deus do céu, você vai ficar tentando usar nossas ferramentas aí. Nós não vamos entender legal, não. Tá achando que isso aqui é de graça, irmão? Vem roubar aqui? Não, não, amigo. Pode deixar. Vou descer, mas isso aqui, ó. O que? Você tá com medo de roubar você? Você tá doido? A gente não é ladrão, não, velho. Ih, qual é a do carro? Acha que a gente é ladrão, velho? Você achou que não é ladrão? Não, pode embora, vai embora. Você acha que eu tô aqui pra roubar essa lata velha do caralho? Caralho, velho. Tá dando de doido, velho. Pode embora, pode embora. Que que você fez pra quebrar esse carro aí, palhaço? Ah, velho. Eu... Primeira vez que eu peguei ele é que... O galera, o barra foi mal pelo julgamento errado aí. É, tá, mas isso aí você tem que pelo menos dar uns 3 mil pra cada um aí, tá ligado, velho? Cês tão de bike aqui, velho. É bem chateante, né? Dá uns... Dá uns 3 mil pra cada um aí que a gente esquece essa parada aí, pô. Ah, então fechou, então. É, pô. Cadê, cadê, cadê? Dá uns 3 mil aí pra cada um, pô. Meu pixel é 3, tá ligado, velho? Me acidentei e quebrou o celular, velho. Ah, é, osso, mano. É assim mesmo. Mas é bom você tirar carteira antes, pô. Te dirigir, pô. Cara de idiota do caralho, velho. Passa grana arrombado. Aí, irmão. Pô, ele também, ele precisa de uma parada ali, mano. Ele tá sem dinheiro. Não, eu vou fortalecer. Fortalece ele aí, fortalece ele aí, fortalece ele aí, velho. Pô, irmão, tô precisando. E aí eu vou ligar então agora pro tio aqui, pro tio aqui pra acertar, calma. Pô, o país aí. Pô, o país vai melhorar aí. Mandei mensagem pra ele lá, 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 lá. É... É, tá vindo? Tá. O Toninho tá vindo lá? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, o Toninho tá vindo, irmão. Tá vindo aí. Valeu, irmão. Tá vendo aí? Você pegou a pessoa certa aí agora, carai. Graças a Deus. Mas é que... Três minutos, três minutos ele tá aí. É, a gente vai... Não, é três minutos. Três minutos, três minutos. É porque... É. É nóis, carai. A gente só lava. Tromboco não na rua, cola que é só sucesso, viu? Valeu. Meu trouxa. Ficou aí até amanhã. Três conto, filho? De graça? É porque... Sabe por que ele deu? Porque ele falou que a gente é ladrão, porra. Aí ele ficou recidido lá. Ah, é que... Ficou, ficou. Mas você tem mó cara de ser alfinido. Vambora, 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 vambora. Tá loucão, arrombado? Ele fugiu, arrombado lá, hein? Ele atropelou e fugiu, trouxa, velho. Ai. Aham. Carai. Também é quem pegou de ladinho. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele, filho. Vamos, vamos. Vamos pegar ele. É laranja e lerdo, laranja e lerdo. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. É mais lento que a bike. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vai, 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 vai. É mais lento que a bike. Caralho, o cara veio e atropelou, filho. Não consegui pegar na hora. Pô, minha bike parece que tá com um problema, mano. Vai, 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 vai. Nem ele não, nem ele não, nem ele não. Carro de bombeiro. Vamos achar esse cara, tio. Vamos achar esse cara. Vamos tentar achar ele. Ô senhora, na contramão. Cadê ele? Cadê? Não é não, pô. É laranja o carro. Não, ele vai pegar esse cara, filho. Ele vai tá por aí. Eu tenho certeza. É um carro laranja. Eu não esqueço, filho. Você vê um carro laranja é meter porrada. Queria um canivete pra cortar ele. Deixa ele, deixa ele. Tem coragem. Se ele não pagar pelo menos uns 30... Ele mesmo, ele mesmo. Vai, pega ele. Ele, 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 ele. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, tio? E aí, irmão? 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 Aí eu estudei no carro pra ver se era meu, porque esse é o mesmo carro e a mesma cor. Parece que é outro cara mesmo, parece que é outro cara. Era outro cara que tá dentro do carro, velho. Não era isso aí, velho. É o outro. Mas cadê ele? Cadê ele? É um de cabelo branco? É, é, é. Cadê ele? Ele tava aqui, tava querendo me bater também. Cadê? Onde que ele tá, tio? Você já me atrapalhou, pô. Você já me atrapalhou. Eu atrapalhei. Então não é aquele do skate, não. É aquele do skate passou agora. Pô, velho. Vocês são pequenos, vocês são crianças. Pô, você é um palhaço, cara. Deixa o cara te roubar, seu trouxa. Pô. O cara vai matar nós, velho. O cara vai matar nós aqui, velho. Eu acho que ele tá ali na praça, ó. Ele tá em algum lugar, velho. Eu achei que esse cara aí, ó. Esse aqui? É, tava de terno mesmo, hein. Fala aí, tio. Foi esse aqui, não foi? Foi ele? Foi ele? Tá correndo lá. Fala, ô safado. Foi você, né? E aí, irmão? E aí? Vai correr mesmo? E aí, irmão? Vai correr, vai correr. Você atropelou o cara, tio. Vai resolver, não? Que foi? Fala aí. Que foi o caralho, tio. Você roubou o carro do cara e atropelou ele, tio. Vai resolver com nós aqui, calma aí, hein. E aí? Eu roubei na na praça. Atropelou nós, roubou o carro aí. Não foi ele que roubou, irmão? Foi eu, irmão. Foi tu? Seguinte, irmão. Ou você dá um dinheiro pra nós aí, pra ajudar e fortalecer, ou nós vai matar você. É, eu também quero o dinheiro. Eu vou mandar o bonde descer aqui. Você rouba o carro do meu mano aí. O bonde vai descer aqui. Vai te perder, tio. Vai descer a favela inteira. Vai descer pra cortar sua cara na cidade. O bonde vai cortar sua cara inteira, hein. Eu vou mandar os caras te pegarem e vai arrancar seu dedo e você comente, tio. Vou cortar sua cara inteira, hein, bigode. O bonde vai descer pesado aí. E aí? E aí? Eles estão de AK, hein. Não foi o arão, mano. Tu vai mamar, hein. Tu vai mamar. É isso aí, caralho. É isso aí, caralho. Vai, vai. Passa o dinheiro pro mano aí. Você atropelou o cara ali. Não vai ficar assim, não. Vai, vai. E aí, irmão? Você vai pagar ou não vai pagar a parada? É que você tentou atropelar o cara. Fui eu. Nós vamos te pegar, então. Fica aí. Nós vamos te pegar, tio. Caralho. O que está acontecendo aí, tio? Que bombeiro do caralho ali. Cuidado, hein. Oxe. Oxe o caralho, tiozão. Vamos ver o videogame ali, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos o slipperama ali, tio. Vamos usar aqui o slipperama. Caralho, a praça ficou bonita, hein, mano. Olha que top ficou a praça, velho. Sinistrona, velho. Olha isso aqui, irmão. Cheio de videogame. Ah, gente. Pô, tiozão, salvou uma ficha pra nós aí. Matar a fichão de jogar. É, é, ficha, ficha, ficha. Paga só a ficha pra nós lá, cara. Mas não tem nem comida. A gente tá com fome. A gente tá com fome e sede, ó. A gente tá com fome, tio. Fome e sede. A água aqui, que é a água. Mas a água não mata fome. Ah, mas é fome, tio. Então, eu tava procurando no lixo ali. Eu achei um hambúrgui. Que é, pode ser? Um cachorro. A gente tá achando que nós é mendigo, Zé. Tá achando que é licheira, caralho? Ué, mas tem um fica com fome, então. Eu ofereci um cachorro quente que eu achei no lixo. Pô, dá papo logo. Me dá essa ficha aí logo, caralho. Quem quer jogar ali, vai, vai, vai. Adianta aí, velho. Não, molequinho, te dou um tapa na orelha, velho. Fica esperto. O que é isso? A gente tá ameaçando meu parceiro a Dottie. Calma, calma, pô. É eu, velho. É. Tá tarde, velho, então. A gente dá um jeito aí, pô. Tá de boa. Aê, não troca ideia com o Fifty Cent ali, não. Vai, tio. Ô, trouxa, tem dinheiro aí, pô. Com os caras aí. Vai, eu sou trouxa. Compre as ficha pra nós aí. Vai, vai, vai. Ó, dá pra comprar ficha aqui mesmo com eles. Adianta isso aí logo, seu palhaço. Acho que ele não gostou muito de mim, não. É. Dá pra ver, pô. É. Ué, por quê? Pode crer. Pode crer. Pode crer, tio. Ah, só mais a gente dar um jeito aí e pegar do bolso desse palhaço aí. Ô, tio, porra. Que isso? Vamos. Ô, tio, quanto custa a ficha aí? Ele pediu dois contos. Ô, tio, nem queria saber o preço da ficha aí, menor. Não, mentira, deixa eu ver. Ô, menor, menor. Ô, menor. O preço da ficha aí, menor. Cê tá matando. Pô, só se eu começar a roubar aí, tio. Não tem como não, pô. Não tem dinheiro, ô, tio. Caralho, tio. Mas que ficha é essa, velho? É, por isso que eu falei que não tinha dinheiro, pô. Olha a Fifty Cent, que porra. Que isso, caralho. Não ganho dólar, não. Não ganho. A gente vai jogar GTA 6 ali dentro daquele fliperama, caralho? Que porra, é? 2,800, 10 ficha, irmão. Caralho, tá dando retom na cara dele, velho. Caralho, meu Deus do céu, sem posição nenhuma. Calma aí. Em base não, viu, tio. Depois a gente joga isso aí, pô. Ô, tio, agora eu entendi, viu, tio. É caro o jogo, tio. É bom saber, cara. É por isso que tá vazio isso aqui, né? Porra. Caralho, tio. 2,800 na parada, tio. É bom, mas eu queria tanto jogar isso aqui. Eu também queria jogar, velho. Eu queria tanto jogar isso aqui. Tá me chamando a atenção isso aqui, velho. Tipo assim, tipo assim. Pra vocês ganharem dinheiro, você tem que meter o louco uns caras, entendeu? Mas que cara, velho? Ganar uns trouxos na cidade, sabe? Que cara? Que cara, cara? Olha lá, alguns caras na cidade, meter o louco. Tipo o cara que quer a mecânica, a gente consegue... Tipo uns palhaços que fica parado assim, de cabelo vermelho? É, tão bem. Não sei se pega uns bagulho aí, sabe? Porra, olha que... Olha aí, olha só, a gente tá aqui a meia hora aqui. Você não reparou nada de errado não naquela bomba tá pra cima? Por que aquela bomba tá voando, cara? Que isso, irmão? Que que aquilo ali? Tem uma corrente ali na mina que tá chegando ali. Caralho, velho. De longe parece que ela é... Meigada. Olha ali. Sim, senhor. Ah, lá, lá, lá. Vai rolar ficha ou não vai rolar ficha? Ih, baixa senão que você mama, caralho. Dá parada, fala direito aí, pô. Vou tentar alguma coisa ali, que aquela ali tem dinheiro lá. Ah, aqui é bem melhor. A do short não tem não, é pobre ou não. É, cabelo vermelho ali, cabelo vermelho. A do short é favela. Chega, 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 chega. Pegou a ficha? Pegou? Chega, chega. Oi, oi. Tá cara de dedão do caralho. Não tem aquelas cabelo vermelho, velho? Caralho, ela tem uma cara parecendo um polegar, irmão. E aquele palhaço da direita lá? Parece que acabou de acordar, velho. Duvido sem porra aí. Tá arrancar dinheiro do dedo sem porra. Duvido 500 sem porra. Sim, sim, sim. Opa! Fala com o pobre não. Ô, moça, você tem cara de ser rita. Muito dinheiro, muito. A senhora não compra uma ficha pra nós, não? Os molequinhos tá querendo jogar, irmão. Esse cara aqui, ele parece aquele cara do Counter Strike. Esse cara aqui, ele é pobre, ele não ajuda nós, não. Olha esse cara aqui, que engraçado, velho. Ah, esse cara aqui é muito engraçado. Os dois. Eles querem comer e beber, mas também querem jogar ali, né? Entendi, mas a prioridade, então, é jogar. Mas até a sempre, né? Sempre. Ô, Tia, salva a nossa ficha aí. Sempre, sempre. A gente quer muito jogar. Deixa eu ver quanto é que é isso aí. Vai lá, Tia. Baratinho, baratinho. Vai lá, vai lá, vai lá. 50 cento vende baratinho, pessoal. Vai lá, compram as ficha pra nós, hein? É, pra nós? Rapaz, você tem idade pra trabalhar, caralho. O Tia tá tentando aí. Não, 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 não. Vai trabalhar, porra. Vagabundo, porra. Nossa, eu vou lá. Moleque. Ih, o dinheiro é isso que eu tô sendo. Ô, você é mudo, cara? Tem dinheiro não pra ajudar a comprar assiste. Ih, ele é mudo, irmão. Ele é mudo? Como é que fala bom dia? É assim, ó. Vamos lá no caixa lá. Não, 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 não. Não tem casa, não? Tenho, eu tenho uma mansão. Aí, aí, onde que é esse lugar? Onde que é esse lugar? Assim, eu sou... Calma, ô meu Deus. Ei, onde que é sua casa? Você não falou, não. Caramba, o tio Fiolita subiu no bagulho. É, perto lá do golfe. Perto do golfe? Tem muita casa lá, hein? É o maior. Ah, entendi. Você já sabe onde que é, né? Pode crer. Vocês conhecem aqui? Não, a gente tem que devolver depois o dinheiro, entendeu? Ah, tem muito que sobrar, né? Não vai trabalhar, Chico. Deixa só a gente conseguir uma oportunidade aí. Arrumar alguma coisa pra vocês. Não sei se vocês estão ali. Isso aqui a gente tá querendo. Que que é? Que que é pra arrumar? Isso aqui não vai estar atrás. Que que é? Que que é? Eu tava pensando, às vezes, de frentista. Caramba. Não sei. O tio, mas a gente só tem 16 anos. Tem dinheiro pra caralho que é botar na de frentista, velho. Tá bom, velho. Ah, eu tô precisando. Não, tá de boa. Tá de boa, não. Frentista. Se pagar bem, a gente tá lá, entendeu? O que que o frentista faz, Chico? Você vai aprender. Você vai aprender lá. Tem, né? Esse cara não sabe, não. Que você bateu o cão. Aí vai. Ah, mas tem dinheiro, não tem que saber mesmo, não, né? É, tem que ensinar aí pra vocês. Gente, entendi. Você sabe? O Noah vai com o Noah. Você tem um cara que já foi frentista, já. Ele vai. Foi não, foi não. Foi não? Não, não. Uma cara de frentista. Não é aí, frentista TK agora, moleque. E essa roupa aí? É uma criança. E essa roupa aqui? É, ô. E essa roupa aí? Parece que ela gosta, hein? Gosta da verde, hein? É, gosta da verde. Essa daí é da brava. Fica estranho. Isso fica estranho. Vamos jogar aqui, ô. Vamos jogar aqui, ô. Caralho, 2,800, cara. 5 minutos é, 5 minutos eu. Tem até vontade nem de comprar, mas tá de boa. Vai. Vai lá, irmão. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Vai jogar o quê? Vai jogar o quê? Irmão, tem uns joguinhos massa aqui, ó. Esse aí mesmo. Vai, vai pra outra lá, caralho. Mas eu vou te ver jogar, tá ligado? Pode que. Calma aí. Vou jogar um Pac-Man. Vou jogar um Pac-Man. Isso, vai. Mano, dá pra jogar. Olha que doido, velho. No fliperama, não vai ficar lá na telinha, né, mano. Vai ficar aqui na nossa. Todo mundo te assistindo, meu irmão. O Jack Chan também. Vambora, 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 hein. Parai, velho. O cara bateu de cara com a bike dele ali, mano. Dá uma olhada. Caralho do céu. Calma, calma. Calma, calma. Ai, deu ruim, que é isso, mano. Vira carro feio ali, velho. Tomar que eu tenho quebrar minha bike, senão vai morrer. O que tu pega, irmão? Não, 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 não. Eu quebrou o fliperama, eu quebrou o fliperama. Ah, achei que você queria um vidro, porra. Que isso? Que isso, no arco? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, avô, só. Vou acabar aqui com uma coisa agora, tio. Meu Deus, cara, que eu fui de raula. Você criança tem barba? Tá dando um show aí. Ô, irmão, eu tenho 16 anos. Eu sou criança não, porra. Nossa, gente. Ninja, ninja, ninja. Ah, que é isso, mano? É muito difícil, velho. É 50, né? Só tem mais uma vida, só tem mais uma vida. Ah, irmão. Calma, calma. Mas é o quê, né? Você toma trembolona, né? Nós ficamos donos, irmão. Ah, eu passo minoxidil na cara todo. Aí, pega o naranagem, né? Pega o naranagem, né? Pega o naranagem, né? Nossa, esse mano aqui tá sinistro, hein? Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Minha voz é problema de saúde, tá ligado? Calma, calma, só tem essa vida, galera. Essa vida aqui eu vou ganhar. Aí, que é isso, cara? Ah, que é isso, mano? É muito excitado isso aqui, cara. É, eu tô achando que essa... Eu tô achando que essa máquina aí... Ué, irmão, vou tirar a mão da minha bike aí, tá ligado? É com o pé da máquina agora, né? Ô, essa máquina é ladrona, ô. Quem foi que derrubou a porra da minha bike, caralho? Vamos, irmão. O que que esse palhaço tá aí em cima da sua bike aí? Aê, boa, boa, boa. Valeu, irmão. Boa, boa. Ô, irmão, cuidado. Se tu botar a mão de novo, eu vou te caçar, isso arrombado. Vou te achar, seu bigodinho de palhaço do caralho. Eu sei, velho. Não vai descer, hein? Vai, vai, vai. Ela falou onde que é a casa dela, tá ligado? Depois a gente vai lá devolver isso aqui. Que que é, o palhaço? Ai, perda não, lerdão. Troza, não cala tua boca, seu trouxa do caralho. Mete o pé. Ei, calma, criança. Oi, tia. Deixa eu te falar do shortinho aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho 16, tá? Mas tô quase lá, viu? Ai, irmão. Ai, que isso? Vou invadir a favela agora. Cuidando de criança. Bora, 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 bora. Vambora. Meu Deus, achei que você ia morrer de novo. Irmão do céu, achei que de novo. Olha o estádiozão, né? Olha aquele estádio ali, irmão. Rapaz, estádio bonitão aquele ali, hein? Ô, fiquei sabendo que vai ter escolinha aí, a gente vai jogar, hein, fi. Escolinha? Vai ter escolinha, vai ter escolinha, fi. Eles vão recrutar pra jogar naquele estádio ali, ó. Tá vendo? Vai dar oportunidade, será? Não, acho que vai, fi. Se não, a gente dá um jeito lá, pô. Eu piche esse estádio todo aí, fi, onde sair. Vai lançar um time lixo. Ô, ô, já tô com a ideia aqui, já, hein? Tá vendo? Qual, 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 qual? Já dá uma pichada nesse estádio do caralho logo, pô, não? Ô, irmão. Hã? Vale demais a pena, viu? Eu vou escrever... Eu vou escrever os perna de pau, irmão. Sim, sim, sim. Estádio de trouxa pra eu botar aí, velho. Estádio de lixo. Estádio de lixo. Aí, ó, subidinha. Olha que massa, guys. Aqui o cara vai poder vir aqui pro estádio, ó. Guarda aqui na garagem, tá ligado? Entender a loja de roupa? Não entendi porque tem loja de roupa ali, não. Acho que tem que tirar aquele ability lá depois, o Weezy. E aqui em cima, aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, 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 aí. Os caras, pô, vai, que roupa... Ai, caralho! Calma aí, pô. Olha, voltei igual o Michael Jackson. Vamos ver, guys. Olha o estádiozinho, como é que é. Tem tudo interior, ó. Tem o interior tudo certinho do estádio, ó. Que top pra caralho ficou o estádio, velho. Vamos ver aqui. Ó, aqui é pra trocar a roupa. Safe, botar chuteiro e os caralho. Entra aí. Não tem porcaria nenhuma aqui, filho. Bonito pra caramba. Então, só te falar. Dá pra ganhar uma grana, tá? Se virar jogador, hein? Entrar na escolinha, tá ligado? Eu sou ruim. Então, mas o que a gente faz? Tem umas quebradas aí. A gente tem que ver onde que a gente vai ficar também, tá ligado? Será que essas quebradas... Então, tem umas quadras. Toda quebrada tem quadra, tá ligado? A gente pode ir treinando. É, exatamente. Treinar. A gente vai ter que fazer um dinheiro antes pra comprar uma chuteira, umas roupas também, né? Esse estádiozinho é bonito, hein? Quanto tempo você tá uma chuteira, hein? É, não sei não. Mas alguma coisa a gente tem que fazer pra ganhar esse dinheiro, hein? Bolinha aí. Essa bola aí. Deixa ela aí. É só uma bola pra você achar que é uma bola. Aí, aí. Só sentir o gramado. Sentir o gramado. Que é o primeiro que você bota o pé direito, tá ligado? Nossa, não vou pisei num bagulho dele. Primeiro é o pé direito pra dar sorte, ó. Bota o pé direito. Agradece. Agradece a Deus. Obrigado, meu Deus. Grande do mundo. Aí, ó. Aí já começa. Já entra, já, filho. Ai, a torcida. Aí, guys. Ó, a gente vai fazer. Vai ter escolinha, tá ligado? É copa, irmão. Então, a gente vai jogar, tá ligado? Eu vou ter que mandar fazer chuteira pra esse bicho aqui, roupa. Bom, tem que ser real. Vai ficar legal. Tomara que você escuta, tá ligado? Esse tipo de RP. É o que que é? Eu sou bem ruim no futebol. Ah, eu te ensino, pô. Eu sou tipo o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Tira essa bagulha, então. É, caralho. Às vezes, eu pego duas bolas e fico batendo o pézinho com as duas ao mesmo tempo, filho. Fico levando um pé pro outro, tá ligado? Ah, tá. É, porra. Tava meio confuso aqui. Exatamente, caralho. O meu recorde é 4.700 pezinhos em seguida. Ué, mas... Tá ligado? Aí, com duas bolas é 2.600. Você é melhor que o Ronaldinho, bruxo. Exatamente, eu tô pensando em... Eu acho que eu tenho um futuro. Eu vou ter que arrumar o que eu posso fazer, tá ligado? Entendi, entendi. Entendeu? Posso ser o quê? Tchau, pensar. Cara, que é gole lá. Fica ajudando no jogo lá. Entendi. Gandula. É, então é isso aí, meu. Você vai pegar as bolas, né? Tá ligado? Mas não faz o seguinte. Você tá querendo pegar as bolas, né? Eu não falei isso, não, hein? Você confirmou, caralho. Você quer ser gandula. Não foi não, hein? Tá perdendo o look. Tá, não. Eu vou ser só aquele empresário por trás. Entendi, entendi. No lugar de pedreiro, entendeu? Entendi, entendi. Aí você vai ganhar dinheiro. Aí você tá ligado. Você é o melhor do mundo. Receba. Recebo, vai. Recebo. Olha o tamanho daquela quebrada ali. Tá, caralho, fi. Aquela quebrada tem um murão, fi, ó. Aquela ali dá pra dar uma pichada legal, fi. Nossa, aquela ali tá uma delicinha, hein? Caralho, essa favela ali. Você não é maior, acorda no outro. A gente vai pichar essa favela aí dentro, você sabe, né? É o nosso objetivo, né? Ai, meu, não vai pichar ela. Isso aí vai ser favela lixo 2? Como é que vai ser o nome dela? Aquela lá, eu botei favela lixo. Essa aqui, a gente tem que pensar. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Entra aí, entra aí, entra aí. Ah, será que aqui é bom, irmão? Ah, vamos dar uma entrada. Que nem eu pegando fogo aí, irmão. Vamos dar uma entrada. É, comunidade, tio. A gente nasceu num lugar desse, cara. Não vai entrar? Então, mas, né? Qualquer coisa, deixa que eu te enrola. Eu consigo desenrolar. Olha, eles fazem gato nessa quebrada. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de gato. Nossa senhora, que morro da hora, irmão. Eita, caralho. É isso? Olha aí, eu não peguei essa visão aí, velho. Olha só padoca aqui, tem rango? Não tem nada, padoca morto. Aqui não tem roubo, tá vendo que aqui não tem roubo, ó? Padaria toda aberta nesse horário, tio. Toda aberta, hein? Sim, sim, é. Pode crer. Rapaz, mas essa favela é muito grande, cara. Ó, barulho de carro, tô vendo barulho de carro. Ah, não, não vai subir esse morro aí, não. Olha esse morrão, velho. Vai subir empurrando, hein? Olha, tem que pedalar forte. Porra, calma aí, calma. Vai, vai. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, não. Calma, 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 calma. O mano ficou... Pô, a gente tem que... Ei, tem que botar umas marchas na nossa bike, velho, depois. Pô, subir desse jeito aqui, eu vou ficar sem perna daqui a pouco, velho. Tem que atrasar uma bilhete, irmão. Nossa, essa quebrada, irmão, que lindo, velho. Eu tô falando, é grandona, tio. Da hora essa quebrada aqui. Vamos subir, vamos subir. Aí, galera, isso aqui já é outra quebrada que a gente vai ligar. Lembrando, esse vídeo é pra conhecer, tá ligado? É o que que é? Você sabe ler inglês? Eu não sei. Espede limite. Ah, deve ser de perigo de enxurrada. Eu acho que o limite de você pedir alguma coisa é 15 aqui. Tá escrito espede. Então não pode pedir 15 mil reais. Não, pode pedir 15 coisa aqui, tá ligado? Então, 15 mil reais, 15 mil real. É, ele dá mil por vez, né? Pô, entendi, entendi. É real, velho. O cara é quebrada escura, mano. Os caras quebram a luz do poste aqui nessa parte, ó. Esse gato aí, ele tá sugando tudo, né? Ó, tá um mal toca ali, hein? Olha, 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 olha. Ih, mano, já passou da barricada, você já sabe, hein, irmão. Vamos fazer fita, já. Leite favela, hein? Ó, tem gente aí. Ó, tá de nós aí, irmão. Ah, Jeta na favela, os caras furam pneu, fi. Ah, Jeta, então, ó. Deve ser o Ubi, irmão. Ubi. Ah, pode crer, pode crer. Olha essa mobiletezinha ali. Deve ser o Ubi Black, ó. Fala aí, do mano. E aí, irmão? Visão da boca. Fala aí. Tranquilo, velho. Deixa eu te dar ideia, truta. Então, o que você tá querendo a quebrada aí? Fala com nós, igual. Desenrola aí. Dá um papo. O que? O que você quer aqui, tio? Subindo aqui, pô. Sempre de boa, caralho. Isso mesmo. Hum, e aí, irmão? Desenrolau o que, rapaz? Uma questãozinha aí do café, né? Tu vai entrar na quebrada sua de Jeta, caralho. Para de remendar a gente, irmão. Tá remendando a gente aí por quê, pô? Você é remendador, caralho? Para de remendar a gente. Não, bate rádio não, irmão. Tá maluco? Que isso, irmão? Ih, bate no radinho da comunidade ali, caralho. Que isso? Tá na favela, irmão. É, é. O que é essa, velho? É. Pode crer. Foi, irmão. Não se fizer folgado. E esse carro aí? Fogado. Nossa, moral de folgado. Nós não fez nada. Não, pode crer. Na humildade e disciplina do bagulho aqui da questão. Tá achando o cara daqui da comunidade, tá ligado? A gente tá metendo é o louco. Vamos, vamos. O cara da comunidade tá metendo é o louco. Era amar? Fala. O que eu pus você pra amar? Pode crer. Traz o AK aí, velho. Que isso, irmão? Que isso? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Vai buscar a AK. A AK é d'água, porra. Ah, pode crer. Pode crer, porra. Se liga, se liga. Ó, ó, ó. Olhou, mamou. É isso? É a gente, irmão? Pode crer, eu disse. Que não é uma mudadinha que não acontece nada de ser, tu? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Fica de boa aí, que não acontece nada com você. Tá de boa, que a brada tá em paz aí, tio. Tá em paz aí. Fizer uma regra do gatunete, hein, tia? Só dá ideia, hein? Gente boa, gente boa. A gente quer tudo brincadeira. Tá ligado, né? É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aqui, mano. É a mãe da arma do trotelha, tá ligado, tio? Caralho, véi. Dá um liga no ar, mano, mano. E aí, irmão? Olha, moleque. Quem foi que conhece o dono do morro? Quem? Fala aí, moleque. Olha, tio. Quem conhece o dono do morro? Ué, ele que tá falando aí. Não, não sabe disso. Não sei de nada, não, filho. E vocês chegaram aqui como? De bike? De bike, tio. As bikes ali. Não, mas vocês entraram... Vocês subiram a essa rua aí? Olha, tio, ali. Sim. Não conhece ela, viu, tio? Qualquer coisa, não conhece ela. É, conhece ela aqui, ó. Não tá de boa, não conhece ela. Foi ela que mandou. Foi a gente boa. Foi ela ali. Foi a gente que conhece ela. Vocês estão caçando aqui hoje. A gente pode se conhecer, tio. A gente tá andando por aí, que é um lugar pra dormir, entendeu? É um lugar pra dormir. Eu não conheço ele não, hein. Entendeu? Eu conheço ele também. Não, eu conheço ele não. Não, eu conheço ele não, mano. É esses caras aí. Ô, tio, você só pode falar... Tá bom, só falar que viu nós na flipa lá. Tá querendo que o cara mata nós aqui agora? Não entendeu não? O cara vai matar nós aí, tio. Pelo amor de Deus, pô. Não mata nós não. Ninguém mata ninguém aqui não, pô. Os caras... Fiz nada. Os caras... O cara do Uber ali, mal mentiroso. O cara do Uber. O cara do Uber. O cara do Uber. Ele tá fazendo meu mano chorar aqui. Vem que é isso, mano. Que é isso, mano. Faz isso não, men. Tá na moral. Parece nem de verdade. Quero. Deixa eu ver, tio. Quero. Deixa eu pegar, tio. Você é criança, filho. E daí, tio. Faz isso não, faz isso não. Não, não. Isso aí que você tá pegando é a pistola, pô. Calma, calma. Ué, 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 você tá tirando eu, né? Você tá na moral. Por que que esse cara fica remedando o que a gente fala? Esse parça aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pô, essa boluzinha florida de taxista do caralho, velho. É que de porra que é pra água e do Uber. Não tem nenhum lugar aí não pra gente dar uma dormida aí, não, pô. É, tudo é de morador, pô. Tá tudo trancado aí. Então, deixa nós dormir nesse carro aqui. Tá de boa. Tu tem arma aí, cara. Entra lá e tira alguém, pô. Ué, mas deixa o cara da casa dele. É, caralho, a gente vai ficar na rua. É massa que esses RBs dá pra bugar a cabeça dos caras, tá ligado, velho? Que que é? Que que ele falou? Que que ele falou? Cuidado aí. Ele vai passar nós? Não, vai não, vai não, vai não. Aqui ninguém faz isso não, pô. O cara aqui é suave. Não, ninguém faz isso aqui não. O cara tá com uma cara na mão só ali. É, o cara só tá com uma metralhadora na mão. Tá suave. O cara tá assim da mobilete que a gente ia passar a mão ainda. É, o que que é? Fala, mano. Ô, esses vão se perder, velho. Vou não, vou não. Só pegar um negócio aqui, ó. Que isso, que isso, que isso. Oi, oi. Falei, falei. Eles vão se perder por aí, pô. Não vamos não, tio. Vamos não, vamos não. Tá de boa. Pô, tio, você vai jogar na nós de ideia, tio. Não, a gente vai descer já. A gente vai descer já, vai descer já. Não, não. Tá de boa, pô. Tá de boa, tá de boa. Pô, tio, você vai jogar na nós de ideia mesmo, tio? Tá tranquilo, tá tranquilo, pô. O cara só tá brincando com o Uber ali, tio. Tá suave, pô. Olha esse taxista vindo atrás de... Cuidado você cair aí, caralho. Peraí, deixa eu só... Eu tô precisando mijar aqui rapidinho, tá? Deixa... Que isso, pô? Calma, não empurra eu não. Não fui eu não, caralho. Ô, Dub, nós só vamos usar o banheiro aqui rapidinho na morte. Não, ele é... Rapidinho, valeu, irmão. Tamo junto aí, valeu. Irmão, vamos lá só pichar só. Que trouxa do caralho, velho. Marca aí. Calma, calma. Ah, vai fazer isso, irmão. Ah, vai, vai, vai. Vai, 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 eu te dou curva, irmão. Vai, vai, irmão, vai, irmão. Te dou curva, irmão. Manda bravo. Calma, calma, calma. Aí, aí, aí. Tô pichando aqui, tô pichando. Calma, calma, calma. Tá pra casa do caralho, tio. Vai dar de doido aqui não, filho. Calma. Tô colocando aqui certinho. Tá terminando, tranquilinho. Vermes. Aí, cadê, cadê que eu fiz aqui? Chega, 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 chega. Aí, irmão, te ouvir, te ouvir, irmão. Vê, senhor, olha ali, olha ali. Vermes. Vermes. Vão de incrível, velho. Vão bora, vão bora. Deixa eu bater uma foto. Bate foto, bate foto, bate foto. Vai não? Não vai ter não. Deixa aqui, deixa aqui. Não vai ter não, senão eles vão saber que é nóis, tá ligado? Vamos daqui. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, só pra ainda meter o lucro. É, vamos descer. Ah, pô. Caralho, velho, se deu acelerada brava. Vão bora, vão bora. Tem que usar o feio, velho. Se não não desce, não bala. Tem que ter que ir devagar, tem que ter que ir devagar. Aí, ó. Muito obrigado aí pela atenção, hein. Valeu, 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 valeu. A gente não é criança não, mano, porra. Criança, caralho. Nós tem 16 anos, caralho, nós tá no movimento aí. É, porra. É, caralho, tá no movimento, porra. É só jogar a resposta no peito meio do grama aí que nós desenrola. Mas vai voltar aí, nós quer fazer uns negócios aí, tá ligado? Fala aí, fala aí. Ah, meu nome é... É Fugo, né, tia? A gente não trabalha com o nome não, né? Fugo, né? Fala aí, Fugo. Fala aí, Fugo. Fala aí, Fugo. Fala aí, Fugo, né, tia? É, tu mama e eu deixo. É o que, menor? É o que? Calma aí, calma, caralho. Calma pra nós não. Ela tá suave. Calma, calma, pô. É isso aí, se menossada, quando quiser brotar aí, só brotar lá embaixo, viu, rapaziada? Demorou, pô. Essa mobilete só é doida demais, hein, tia? É, a mobilete é maneira mesmo, hein. Um dia eu quero aprender a andar com essa parada aí, tá ligado? Olha essa brotar aí, porque se eu tiver aí, eu sou com vocês aí, pô. É, né? Eu só tô imitando aqui, ó. Só tô imitando aqui, ó. Maneiro, é maneiro. Eu tô imitando aqui, ó. Aqui, o desenho aqui, ó. Exatamente. Calma, calma. Vai lá, vai lá. Ô, Tico, qual que é o nome daquela moça lá? Pior que eu nem sei, ela é moradora, pô. É moradora? É, mano. Salve lá pra ela, né? Ela tem cara de pobre, ela? Ela mora lá pra baixo, lá na outra parte da família. Ela deve ser, tipo, a moça que ajuda vocês aí com alimento, né? Ela tem mó cara de cozinheira, mó pobre, né? Tem cara de velha. Não sei se ela é pobre, não. Ela tem quantos anos já? Uns 45, por aí? Ela tem o quê? Uns 50? Ela deve ter uns 50, por aí. 50, né? Tu doido na coroa, viu, Tico? Conta pra ela, não. É nóis. É isso aqui, Tico. Pode por eu errei, caralho. É o bonde pegando as casadas, viu, Tico. Se for casada, eu não tô dentro aí. Cuidado, cuidado aí, seu palhaço do caralho. Tá bom, essa arma sua aí engana ninguém. Ela dá de doido, aquela arma de brinquedo. Alô! Tu acha que tá vindo atrás, mano? Corre, 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 corre. Corre. Meu Deus do céu, o cara tá vindo atrás, velho. Eu vou te matar, viu, cabelo de grama. Quê? O que você falou? O que você falou, Zé? Ele falou que ia me matar, velho. E do nada caiu, aquele troço. Ele te julgou, mano, e tomou um capote, tá ligado? Ai, que trouxa, mano. Oi, irmão, o que era aquilo ali? Uma loja? Ah, aqui, ó. Mas eu tenho um carro, só não precisa dirigir, pô. Não, não, eu tô só falando que é uma loja, tá ligado? É, quem sabe. Quem sabe, gente? Eu já roubo aqui depois. A favela desce pra pista, rouba os carros e lota as peças aqui pra vender, ó. Vende pra esse cara, tá? Sim, sim. Mas, irmão, deve ser facíso e ser polícia, né, velho? Tá na cara isso aqui, ó. A cara de desmanche do caralho, velho. Olha isso aí, mano. A frente de um felt ali. Tá brincado aí, mano. Irmão, tem peça de Santana Quantum, tá ligado? Tem de tudo aqui, mano. Tem carro que nem existe, tem peça aí, velho. Desmanche do caralho aqui, velho. A maioria das câmeras não tem áudio pra não ficar... O cara, ele é muito trouxa, irmão. Mais um pouquinho, eu passava e dava uma bica nele, trouxa. Eu só não dou uma bicuda porque ele tá com a K, velho. Mas ele tá a K no peito, irmão. Ele tem uma K na testa, você viu? Tá tudo... Sim, tem uma cara de palhaço do caralho, velho. Vou mostrar o dedo pra ele, velho. Você tá eu pego aqui, filho. Agora deu ruim, vai dormir onde? Caralho, os caras chutou nóis, tem que ver, calma aí. Ah, nem rola, tô contigo meio esquina. Vamos pra nossa bike aí, caralho. Esse skate aí, parece que você não sabe andar, porra. Você tá em cima dele. Esse skate aí vai quebrar uma hora, tio. Você vai cair aí, caralho. Vai, vai, vai. Não, eu cair, eu já cair, porra. Não, eu me deu... Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Não, você vai... Eu vou cair, fazer o negócio aqui. Não, 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 não. Dá um pulinho, vai, pelo menos um pulinho, vai, por cima da bike, vai. Só um pulinho, só um pulinho, ó. Que isso? Que isso? Aí sim, hein, caralho. Vai de novo, vai de novo. Caralho, velho, que pulaço, velho. Pega a velocidade e passa por cima, vai, vai. Vai, vai, vai. Subi a escada. Onde é isso? Isso, velho. Não, 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 não. Ô, tio, você é profissional, você tá metendo louco. Cadê mais um, mais, 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 mais. Subi a escada, nó duvida. Aí, eu quero ver, pular daqui lá em cima, na escada. Vem, vem, pula. Que isso, doidão? Aê, ó, caralho, sabia que você ia conseguir, pô. Caralho, tio, você caiu de pé, velho. Você é sinistro, caralho. Pô, olha, esse cara da motota ainda. Caralho, Tom Jobim ali, velho, pastor, velho. Mas tem todos os caras hoje aqui, pô. Eu tô encontrando... É pastor, é Tom Jobim. Encontrou de tudo nesse aqui, velho. Mas aí não é qualquer um, não, o pastor. Se liga, se liga, se liga aqui, irmão. Ó, 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 olhou. Olhou, olhou, olhou. Olhou, irmão. Mamou. Olhou. É isso, cara. É isso. E aí, Tom Jobim? É o meu candejo, isso aí, ó. Olha, Tom. Caralho, é mó ser o final esse, mano, aqui, ó. Dá um link. Sim, sim, velho. Isso aí, no mínimo, no mínimo, tem um cargo de gerente na quebrada aqui dele. Com certeza. Olha aí, olha a pegada dele. Olha como é que ele chega, olha como é que ele chega. Pô, vocês estão fazendo dieta aí? Não, irmão, não. Vocês estão magro. Não, por quê? Porque você quer que a gente possa comer aí, pô. Quer não? Não, não. Olha o velho que eu tinha com isso aí, ó. Olha ali o Rusberro. Olha isso aí, olha isso aí. Caralho, ele é rápido, hein, velho. Ele é bom, velho. Ele é bom, velho. Caralho, meu velho. Pire, pire. Pire. Ai, que pequenininho. Olha lá o grite dele. Você dá um link no grite dele. Cara, esse aí vai até de lado, velho. Bizarro, dá um link. Olha que cara estranho. Olha lá, olha lá. Olha o cabelo de cogumelo dele. Aquele ali é o bom jovem, olha lá, chegando ali, o bom jovem. Ele tá andando com um skate que nem existe. É o pé dele, é o pai? É o tênis dele que é o skate? É isso que eu ia falar. Cara, ele tá deslizando. Tênis de rodinha, desse tamanho, velho, com tênis de rodinha. Tênis de rodinha, palhaço. Olha aí, tênis de rodinha. Tênis de rodinha, foda, velho. Você tem minha face de coruja, dá um link. Parece só coruja, velho. O jovem da Deep Webber, velho. Os ardeus estão pulando pra fora. O que é isso aí, mo? Você é doidão, caralho? Você é doidão, mo? Vai machucar nós aí, mo. Ih, caralho. Vai machucar nós aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, vai empurrar o senhor aí, né? Não, agachou uma mãe. Ih, caralho. O Axel Rose ficou puto, hein. Sweet child of mine. Olha aí, mo? Só porque eu não tenho essa altura nozeado, não? Não, você tava me zoando aí que eu tava zingando Não, pô, é que você tava com seu tênis de rodinha aí, pô, velho desse jeito Gosto de todo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá uma surra na sinuca lá, cheguei Ah, vamos, vamos, velho Tá meio do verde já tá rindo, cara Ah, cala a boca aí, ô palhaço Vambora ali, vambora ali A gente vai morrer, velho Acho que no próximo vídeo já tá morto, velho, na moral, velho Tanto de medo que eu ia ficar falando, velho Aí, mano, a gente vai jogar uma sinuquinha aqui, tá ligado, fi? Aí, aí, cheguei Você deu um pulo no sinuquinha, velho Então, mas vem cá, é... Pra jogar sinuca é 5 mil agora? Porque pra jogar no fliperama, foda-se Não, 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 só tem que pegar, não, só tem que pegar, não Que você gosta de pegar bastante, ele quer o taco Tá louca? Cheguei Aqui, mostra aí, ó Pra achar a madeira, isso é rápido, hein, velho Vai lá Oi, irmão, o negócio é que... Você pegou logo o taco da cabeça achatada aí, velho Cadê? Eu começo, eu começo Você começa, vai, vai, vai Primeiras delas, meu irmão Primeiras delas Calma, calma Ué, mas as bolas já tá espalhadas? Que parada essa? Ué, alguém já começou a jogar Então vamos terminar isso aqui, vai, hein Vai Então vai Então, parada o seguinte Não pode encaçapar a bola preta Ela é a última, você sabe, né? Tá, então vai Ó, eu vou encaçapar aquela ali Eu vou encaçapar aquela lá no fundo Tem que cantar a pedra, tá ligado? Porque senão não vai na cagada Não tá com a ajuda aí, não, né? Não, não, não Eu vou pegar aquela lá em cima da esquerda Em cima da esquerda, tá? Isso, a sincera do bagulho Uh, quase, 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 quase Vai, 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 vai Aí, ó, sinuquinha, guys Também dá pra jogar sinuca no servidor Qual que você vai, qual? Fala Ô, irmão, eu tenho que ser cantado? Tem, tem, exatamente Ô, irmão, você sabe que tem uma dificuldade com cores aí Não, tá, mas você fala qual é a bolinha, vai Essa que tá Essa aqui que tá perto é amarela É, exatamente Qual que é essa que tá ali perto da linha? Essa é preta, não vale não Essa é outra Então é a outra lá Ah, eu vou na outra lá em cima Ah, então lá em cima Reto aí? Isso, isso Tá, você vai nessa A 13 essa aí, joga Aí, ó, toma Você errou a bolinha, caralho Não, você errou Não, dá de doido não Dá de doido não, você errou Eu vou cantar essa roxa aqui Essa que tá aqui na minha frente já Ah, pode crer Aqui já, porra Aqui já era Ó, como é que joga, como é que joga Devagarzinho, ó Caralho, Matheus Tá com a ajuda aí Calma, calma, calma Ó, na sincera, hein Agora é o seguinte Eu vou naquela última da direita Lá em cima lá, ó Aquela listrada A listrada lá de cima, tá? Vai lá, vai lá Ó, devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho Hum, quase, quase, quase Tá bom, tá bom Caralho, achei que eu tinha um adversário mó bom Ih, agora que a gente tá caindo Ó, escondi você atrás da bola Essa aqui é a preta? Porra, aqui é o tonão de Mauá, caralho Vai, tonão de Mauá Vai, vai Essa aqui é a preta? Essa aí é a preta que tá colada Cuidado Cara, que massa jogar sinuquinha, guys Que massa isso aqui, véi O servidor tá muito bom, véi Tá na descrição o servidor É, tudo aí tá na descrição O cupom que eu tinha falado O cupom de desconto Tá, mas você não acertou não É, mas eu... A parada é o seguinte Eu vou cantar aqui, ó Eu vou jogar nessa amarela Que tá na frente da bolinha Ela vai bater aqui reto E vai cair nesse buraco aqui, ó Vai morrer aqui nesse buraco aqui que eu tô Tá vendo? Pode crer, pode crer Então tá bom, então Olha a jogada de mestre, né? Então vamos ver Se eu fizer essa jogada Você me dá todo o dinheiro que você tem? Acho que não, né? Não? 3, 2, 1, então, ó Tonão de Mauá Tonão de Mauá Puta que eu mais o bate, véi Caralho, você foi na boca, irmão Meu Deus, bateu aqui dentro, cara Caralho, você é muito cagão, véi Você é muito cagão, véi Você é muito cagão, irmão Sério mesmo, véi Você é muito peijão, irmão Qual que você vai? Vai cair? A amarela vai morrer lá na boca Lá, doutor Essa daqui? Essa boca aqui? Então vai, então Eu quero ver, vai Vai, ensina Hum... Ih, ela caiu Tá, vou aceitar, vou aceitar Vai, vai, vai Vai, vai, vai 1 a 1 O feijão vai tá suave, né, irmão? Aquela vai morrer no meio mesmo, irmão Tá humilde ali no meio Demorou, vai Joga Tem como bater mais devagar? Tem, é só o 6, mano Aí, ó Caralho, 2 a 1 Ah, calma aí, você vai ganhar Ah, não Desgravado, tá bem fácil, véi Tem que matar a preta pra ganhar, tá? Mas eu não consigo virar tão devagar Como é que vira devagarzinho? É, tem que ir bem devagarzinho Vai, mano Vai, vai Olha aí, véi Que secada Que isso, véi? Eu tô jogando aqui, irmão Gado de mauado, caralho, véi Vai, se errar essa daí Que isso, véi? Caralho, boa, boa, boa Ganhou, 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 ganhou Caralho, por que que eu fui deixar aquela merda não valer, véi? Era só falar que não valia aquela bola aí Aí, eu tenho que voltar atrás Aí, eu vou devolver o bagulho Caralho Caralho, é de graça, irmão Aí, mano, a gente não conseguiu dormir lá na favela Vai aqui em cima Não, tem futuro nisso aí Não vai tirar de mim e na baleia Exatamente, exatamente, tio Não vai Se não perder, não mete o pé aí Exato, hein, que dá pra dormir aqui Não mete o pé Ninguém vai ver, caralho Dorme aí, já era, tio Fifty cent, né? Fifty cent, né? Fifty cent, aquele ladrão do caralho Paguei cinco mil na ficha, porra Pegar, pegar, pegar Pegar Peguei, peguei um ali Peguei um ali Aí, caralho Que foi isso, caralho? Pegou, comi de graça, caralho É isso Que a gente pagou Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like A série vai ficar boa ainda Calma, hoje só foi mostrando aí Acho que deu pra dar uma risadinha Então, se você tá curtindo Deixa o like Entra no servidor aí Joga com nós aí também Vai tá tudo na descrição Valeu? Então, é nóis E fui Até o próximo vídeo Bando de trouxa Então, toma pra você Deu ruim pro trouxão ali, velho Deu ruim pro mano Obrigado, então, seu calmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você abaixa a mão aqui, doutor? Não Caralho, trouxão do caralho Achei que tá entrando na casa Mais de um ano Palhaço, velho Ixi Deu ruim Errou o trouxão do caralho Deu ruim pro trouxão do caralho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma